Se eu comprar o seu carro, né? Primeiro ia negociar bem o preço, pra baixar bem o preço, né? Você ia quase pedir de presente. Exatamente. 8 e 28, acabou de chegar a informação de que aquela arma que sumiu lá na Vila Militar apareceu, hein? O ICML falou, era um fuzil. É, isso foi no fim de semana, né? Era um fuzil, um procedimento judicial foi aberto pra investigar exatamente como é que isso aconteceu. Bom, agora uma ótima informação que chegou, o prefeito Eduardo Paes avisou que vai ter uma restrição aí, né? Ou volta, não? Vai voltar com as áreas de lazer na cidade, elas estavam fechadas, né? Até então, então, o Aterro, por exemplo, Avenida Atlântica, Copacabana, Orla de Ipanema do Leblon, vão voltar a fechar pra carros aos domingos. Tá bom, então. 8 horas e 29 minutos, terminou o Bom Dia Rio. Agora fique ligado nas notícias do Brasil e do mundo, tá chegando o Bom Dia Brasil. Obrigada pela companhia, gente. Beijo. Tchau, tchau. Bom Dia Rio. Oferecimento Três Corações. O café de quem ama café.